...os seus jogadores, que começaram o jogo lançando-se deliberadamente para o ataque. A defensiva do Sporting começou logo a atuar muito bem, a cortar quase certas todas as tentativas de ataque por parte da equipa jugoslava e teve ainda, muitas vezes, o ensejo de vir para o contra-ataque, criando situações de muito perigo. Aliás, quando o Sporting vinha para o contra-ataque, colocava em muita dificuldade a defensiva dos jugoslavos, que mostrou ser muito permeável. É realmente um elemento muito importante a ter em conta para o jogo da segunda mão. O Mezaros aqui faz uma defesa com grande dificuldade, o terreno estava muito molhado, não choveu, mas a partir das 5 da tarde caía muita umidade e, naturalmente, isso dificultou a ação dos jogadores. Aqui é um pontapé de Oliveira magnífico a atirar cá de longe e a tentar surpreender o guarda-redes, Ivo Covites. Ele ainda tocou na bola, o árbitro não se apercebeu disso e nem sequer marcou o pontapé de canto. Nova insistência do Sporting, com o Festas a dar a bola lá para a frente e, portanto, é mais uma jogada de ataque e o Sporting teve bastantes. Aqui outra situação de perigo. Novamente, a defensiva do Dinamo de Zagreb em grandes apuros e a partir também para o contra-ataque. Mas, realmente, a defensiva do Sporting, com destaque para todos os jogadores, para o Ademar, para o Vergílio, para o Venâncio, para o Zezinho, esteve, realmente, em grande plano, em plano extraordinário e ofereceu ao Sporting muitas garantias. Aqui um lance muito duvidoso. Na altura, talvez, não nos tínhamos apercebido disso, mas parece, realmente, passível de grande malidade. Entretanto, uma saída em falso do Mezados, depois o falhanço do Venâncio e, aqui, realmente, uma das grandes oportunidades, talvez a grande oportunidade da equipa, na primeira parte, da equipa jugoslava. O lance, agora, de outro ângulo e, realmente, o jogador jugoslava vai adiantar-se bem ao guarda-redes Mezaros. Saiu, intempestivamente, o falhanço do Venâncio, lá está, e, depois, o remate com a parte de dentro do pé, mas com a bola a subir muito. E, isto é, já, na segunda parte, a equipa do Dinamo, outra vez, ao ataque e, agora, aqui, o cartão vermelho para o Barão, sem qualquer dúvida. O Barão já tiveram um cartão amarelo, aqui fez aquilo que tinha que fazer, falta sobre o seu adversário. O único problema para o Sporting é que, realmente, foi o Barão que já tinha um cartão amarelo. Portanto, cartão vermelho, não havia qualquer hipótese. O Sporting, a partir daqui, fica desfalcado de um jogador, o Oliveira tem que pensar numa estratégia diferente para a sua equipa, as dificuldades aumentam, o Dinamo apercebe-se disso e vai, de facto, tentar mais uma vez o ataque. Quando dava a sensação que, realmente, começava a não ter forças para superar o Sporting. Aliás, o público começava também a emudecer e a não dar o apoio à equipa que tinha sido a grande característica dos minutos iniciais da primeira parte. Agora, lá está a bola para o lado esquerdo e mais uma jogada do ataque dos ruslavos. O Lito, cá atrás, e muito bem, auxiliar a sua defensiva. De resto, teve uma tarefa esgotante, este jogador de Sporting. Ele esteve em todo o campo e o Dinamo, realmente, nesta fase, a carregar muito para tentar o gol que acabaria por surgir. Uma jogada, de certo modo, confusa, um pontapé muito violento a apanhar o Ademar e a provocar uma interrupção muito longa na partida. Dois remates consecutivos à baliza do Mesaros. Primeiro o Mesaros a defender e depois a bola a bater estrondosamente no corpo do Ademar. Aqui, uma defesa incompleta do Mesaros. A bola escorregou-lhe. Ele começou o jogo a soltar muito a bola, mas depois, a determinada altura, tentou ficar com ela. Foi, realmente, pouco aconselhável e aqui, creio que vai nascer o gol. Exato. É um remate espetacular do Pizerine, mas com um lance que, me parece, poderia ter sido evitável. O Mário Jorge não terá entrado a tempo neste lance que começou lá no lado esquerdo. Ali nota-se, exatamente, o Mário Jorge atrás do adversário e depois, cá do lado direito, o cruzamento do Svetkovic e o Tzerine a rematar sem preparação e o Mesaros, praticamente sem contar, a deixar a bola passar, não tinha realmente nada a fazer. O público, muito público, que apoia a sua equipa, 70 mil espectadores, desiludido no final e, inclusive, é a própria imprensa jugoslava que hoje de manhã dizia que este resultado era muito pouco mais do que nada. Portanto, as esperanças começam a ser muito ténuos na equipa da Jugoslávia. E aqui está um lance em que o Oliveira vai falhar aquele que parecia o golo. e aí Obrigado.